Música Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 4, falando sobre estruturas geológicas. Para a próxima aula, a agenda de vocês, vocês vão fazer a atividade desse capítulo, terminar de ler. E depois vocês vão tentar realizar as atividades desse livrinho. Lembre-se que eu sempre uso esse livro, então nunca deixe de fazer as atividades desse livro. Vamos dar continuidade, pegando aí o seu caderno e o seu livro na página 70. Hoje nós vamos comentar aí um pouco, meninos, sobre a questão das estruturas geológicas da Terra. Nós temos basicamente três estruturas. A primeira é os estudos cristalinos, são as formas mais antigas. Nós temos aí os dobramentos e depois as bacias sedimentares. Não necessariamente nessa ordem, elas podem ocorrer ao mesmo tempo. Só que na ordem do tempo geológico, na ordem cromológica do tempo geológico, os estudos cristalinos são os mais antigos. De acordo com o livro, ele vai classificar os estudos cristalinos de chamados maciços antigos. Você pode dar uma olhada e acompanhar comigo. São formações mais antigas do planeta e constituem os planaltos. O Brasil é formado por vários deles. Temos aí o planalto central, o melhor exemplo de falar dos nossos planaltos brasileiros. Também temos o planalto da Amazônia, onde o rio Amazonas teve a capacidade de escavá-lo. Nós temos aí dois exemplos bem interessantes. E em razão de sua estrutura geológica, eles são ricos em minérios. Então, todos os minérios que são explorados no Brasil, costumam vir dos estudos cristalinos. Dando continuidade, meninos, eles chegam aí aos dobramentos. Podem ser antigos ou modernos. Eles chamam aí de cinturões orogênicos. E estão situados próximas áreas de contato entre as placas. Aqui na América do Sul, nós temos o exemplo aí da Cordilheira dos Andes. Onde temos o encontro da placa sul-americana com a placa do Pacífico. Então, fica bem legal aí. E eu vou mostrar para vocês no mapa da próxima página, comparando com outro mapa. Vai ser bem legal. Ok? Ele continua no livro, falando aí que estão situadas próximas áreas em contato entre as placas tectônicas. Acabei de dar esse exemplo. O último, que ele vai deixar a explicar, e não menos importante. Porque aí nós vamos perceber que vai ser encontrado uma grande porção do que hoje nós fazemos de combustível, que é o petróleo. Ele vai falar das bacias sedimentares. As bacias sedimentares pode ocorrer a formação de combustíveis fósseis. Que resultam de depósitos de restos de animais, vegetais e rochas nas depressões. Então, as bacias sedimentares, elas costumam se acumular no nível mais baixo da altitude. Ok? Desses dobramentos. Então, o que é que nós temos aí além disso? Além dos movimentos tectônicos, e eu estou lendo o último parágrafo. Também chamados de forças endógenas, por sua origem está no interior da Terra. A superfície do planeta sofre a ação de forças exógenas, que desgastam as rochas e as eródem. Que é erodina. É raspar mesmo, causar lá o rebaixamento. Então, esse rebaixamento ocorre de forma constante. Então, tu imagina aí esse processo de rebaixamento nos últimos 250 bilhões de anos. Vamos colocar, então, nos últimos 4,56 bilhões de anos. Então, você vê que há um tempo ocorre essa erosão. Esses processos podem ser causados pela ação dos ventos, da água e das geleiras. Nós já comentamos de forma bem rápida. Agora, nós vamos dar uma aprofundada. E aí, nós chegamos, galera, ao mapa da estrutura geológica da Terra. Eu chamo a atenção, meninos, para onde nós estamos. Onde nós estamos, no caso aqui, o Brasil. Você vai ter a formação do escudo brasileiro, que são os escudos cristalinos. E aí, nós temos dobramentos antigos, os dobramentos modernos. É exatamente na formação da placa tectônica aqui, ó. Então, você tem aí a formação da placa ocorrendo. E nós temos as bacias sedimentares, né? A parte mais clara aí do nosso mapa. Eu quero, e eu gosto de fazer isso, de comparar com vocês as duas coisas, tá? Fica interessante, então, aí a nossa comparação entre os dois mapas, tá? A comparação dos dois mapas é você observar, e eu queria chamar a atenção, é que onde ocorre a falha, ó. Onde ocorre a falha, né? O encontro das placas, ó. É a formação dos dobramentos modernos, né? Então, você tem aqui, ó, toda essa parte amarela, né? Onde tem a falha das placas, né? O encontro das placas. Então, você tem o encontro do Pacífico com o da América do Sul. E aí, você tem a formação de erupção vulcânica, você tem aí a ação do tectonismo. Então, nós temos aí esses dois mapas maravilhosos pra você aprender aí onde ocorre os dobramentos modernos, as bacias e o escudo cristalino. Lembre-se que esse escudo cristalino é a formação mais antiga, né? A bacia segmentar é o nível mais baixo, e o dobramento moderno é onde tem o encontro das duas placas. Fica aí bem interessante os dois mapas. Professor, é obrigado a decorar? Ah, não. Estou fazendo aqui de uma forma que você aprenda, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí após essa comparação. Ele vai colocar, meninos, que nessas estruturas geológicas, nós vamos ter alguns tipos de rochas. E esses tipos de rochas têm suas cores, ó, suas tonalidades, tá? Então, você observa que numa rocha como o basalto, ela é completamente escura, né? E uniforme, ó. Então, o que é esse uniforme? É porque é uma cor predominante. Já na rocha sedimental, você não tem uma cor predominante. Você tem, na verdade, rajadas, né? As rajadas ocorrendo em toda a rocha. Essas rajadas, elas são as camadas. Essas camadas, elas foram depositadas ao longo do tempo geológico, ok? Então, completando aí o que eu acabei de explicar, você vai pegar pela tonalidade, pela cor, para que você possa identificar. Porque você não tem como levar para um laboratório, né? Você vai ter que identificar ao olho nu. E a identificação ao olho nu ocorre aí pela tonalidade. Pelo menos é o que nós fazemos na faculdade, quando nós vamos para o campo, ok? Então, as rochas são formadas por um conjunto de minerais. Esse conjunto de minerais, elas podem formar as rochas ígneas ou magmáticas. São resultado da solidificação da lava dos vulcões. Então, por isso, essa cor escura. Beleza? Então, essa cor escura e uniforme, ela é uma característica da rocha magmática. São formadas por processos intrusivos. O que são os processos intrusivos? Solidificação lenta da rocha. Então, professor, é da noite para o dia que ela vai solidificar? Não, Jorge. É de acordo com o tempo geológico, né? Então, quando ele fala em processos intrusivos, é que ela vai solidificar ao longo do tempo. Então, imagina aí quanto tempo para solidificar a lava de um vulcão, né? Então, você observa que essa solidificação lenta no interior da crosta e o processo extrusivo. Esse extrusivo é o mais interessante. É aquele contato da rocha, aquele contato da lava do vulcão com a água do mar, que dá aquele efeito bonito, aquela fumaça, né? Que você sempre vê aí nos documentários. Se você nunca viu, procure no Google. Lava do vulcão se encontrando com o mar. Você vai achar aí interessantíssimo esse encontro. Que ocorre aí, então, pelo fenômeno chamado solidificação extrusiva, né? Processos extrusivos. Que ocorre aí, então, com o encontro da água do mar. Beleza? As rochas sedimentares, o exemplo aqui embaixo, muito legal para você ficar na mente, tá? Não esqueça. Lembre-se que ela não tem uniformidade, ó. Ela tem várias cores ao mesmo tempo, ó. Então, você vê aí, ó. Que essa formação de cores, ó. É responsável por cada camada, tá? O que fica muito interessante. E são formados na costa terrestre. Geralmente, em fundos de rios e oceanos. São compostos de sedimentos. Ou seja, passaram pelo processo de erosão. E esses sedimentos foram depositados aí, nas partes mais baixas. Esses sedimentos são fragmentos de rochas ígneas ou metamórficas. Mas também podem conter conchas, esqueletos e restos de vegetação. Por isso a formação aí do nosso petróleo. As mudanças de temperatura e pressão levam à compactação de sedimentos transformados em rochas. Principalmente por esse fenômeno aqui, o intrusivo, né? Quando ele é intrusivo, ele é colocado a sofrer influência de temperaturas baixas ou altas. E mudanças de pressão dentro da rocha, né? Então, você tem aí a mudança de energia, né? E essa combinação de energias vai formando aí, dá o resultado de outras rochas. Então, essa combinação, ela é bem interessante. Certo? Como ele falou, as mudanças de temperatura e pressão levam à compactação de sedimentos transformados em rochas. As rochas metamórficas... E aí nós temos um exemplozinho aqui, ó. Bem claro, né? Bem interessante esse exemplo. Porque você tem aí o exemplo do mármore. E como é formado o mármore, então, professor? São formados pelas transformações das rochas ígneas ou sedimentares. Ou seja, essa rocha de cima transforma-se nessa rocha. E aquela rocha lá de cima também, da foto anterior, pode transformar nessa rocha. Mas essa rocha não se transforma naquela rocha superior. Nós vamos complementar já já essa indagação, essa frase, tá? O que isso quer dizer? Por que que ela não se transforma numa rocha vulcânica, no caso? Beleza? O nome rocha metamórfica, meninos, é porque vem da transformação das rochas ígneas e sedimentares. As rochas ígneas em condição de temperatura e pressão diferenciadas, da sua formação inicial, podem se metamorfosear. Então, o nome rocha metamórfica é exatamente o nome do processo que forma ela. Fica aí, então. Hashtag fica a dica. Toda vida que você lembrar da rocha metamórfica, você vai lembrar aí de metamorfose, ou seja, de transformação. Transformação de uma rocha em outra, beleza? Então, você tem as rochas ígneas em condição de temperatura e pressão diferenciadas, a sua formação inicial, podem se metamorfosear. Ou seja, transformar-se em metamórficas. Isso ocorre quando elas são sujeitas a elevada pressão e a altas temperaturas. Então, por que do metamorfose, né? De metamorfosear. Ou seja, de processos, né? De transformação de uma rocha originária vulcânica sedimentar para a metamórfica. E aí vem a nossa justificativa, aquela minha frase anterior, né? Quando você diz, uma rocha ígneas sedimentar pode se transformar em metamórfica, né? Ou seja, elas passam pelo processo de transformação aí, de energia, né? Entre pressão e temperatura. Você tendo pressão e temperatura modificadas, você vai ter aí a metamorfose dessa rocha. Mas uma rocha metamórfica não pode ser ígnea, ou seja, ela não pode fazer o processo inverso, né? Sempre o processo é adiante, evolutivo, né? Pra frente. Transformar-se em rocha metamórfica. Mas não pode se transformar em uma rocha ígnea. Porém, ela pode sofrer uma erosão e se transformar em uma rocha sedimentar. Perceberam a diferença das cores, tá? Não esqueçam, ó. A única que tem uniformidade são as ígneas magmáticas, de origem vulcânica. Nós temos aí as sedimentares, que temos as cores diferentes, ó. Várias camadas. E nós temos aí a metamórfica, né? Você vê a parte mais clara, outra mais escura. Então, você vê que tem duas rochas que não têm uniformidade em suas cores. Já a outra existe, sim, aí, uma única cor predominante. Existem múltiplos usos para as rochas. Elas estão presentes em nosso dia a dia, em moradias, estradas e ruas, né? Muitas vezes as pessoas não percebem sua importância social e econômica. Meninas, nós vamos chegando no subtítulo 5. É onde eu pretendo ficar com a questão do uso do ferro, né? Você tem aí o Brasil como um dos maiores exportadores de ferro, junto com a Austrália. Muito interessante, porque nós vendemos o nosso ferro como commodity. Ou seja, nós temos que vender em grande quantidade para arrecadar algum valor, certo? O que isso quer dizer? Não há um valor agregado ao nosso produto como ferro. Uso social dos minerais. Finalizando aí a aula. Os minerais fazem parte do cotidiano de todos. Professor, basta olhar para o seu celular. Professor, o celular tem minério? Claro que tem, jovem. Esse minério, ele sofreu uma transformação a partir da pressão e da temperatura e ele se transformou em um eletrodoméstico ou em um eletroeletrônico. Olha que interessante, né? Eles estão presentes ao longo da história da humanidade de diferentes formas. Alguns minérios levaram milhões de anos para ser formados na Terra. Imagina, então, o metamórfico, né? Imagina, então, aí ter que passar por todo o processo de metamorfose, né? Para chegar onde chegou e aí simplesmente ele é retirado da natureza em grande quantidade, né? E ele pode aí sofrer, então, o quê? A extinção, né? Acabar, exaurir-se, né? Ou seja, acabar de vez com esse minério. E simplesmente não ter de onde mais explorar na litosfera da Terra. Alguns minerais levaram milhões de anos. Isso porque a maioria dos recursos minerais não é renovável. Ou seja, é finita. Portanto, é necessário repensar, por exemplo, o uso de minério de ferro. Bauxita e ouro. Olha o ouro aí, né? O minério de ferro é a principal matéria-prima do aço, que é amplamente utilizado em muitos setores, como indústrias automobilísticas e de bens de consumo, como eletrodomésticos, acabei de falar. Essa televisão, que está aqui mostrando a imagem para vocês, ela tem, sim, a presença do ferro. Assim como o celular que eu estou gravando, assim também como a cadeira que eu estou sentado. E assim também é na sua casa. A sua televisão, o seu celular, a sua cadeira, o ventilador que você usa, o ar-condicionado. Tudo você tem aí a presença do ferro. Então pense nisso, né? Lembre-se que tudo é recurso natural. Tudo advém da natureza. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meninos, é aí o Brasil, ó, como um dos maiores líderes, né? Como o maior líder, um dos maiores exportadores de ferro do mundo, juntamente com a Austrália. Beleza? Então você tem aí no mapa duas potências ao sul do Equador, né? Ou seja, porém, né? Ou seja, países com grande riqueza natural. Porém, com tudo é tretanto, todavia, nós temos que vender em grande quantidade para compensar o preço aí dessa matéria-prima. Para finalizar, então, ele falou de ferro, bauxita e ouro. O ferro para eletrodomésticos. O bauxita para o uso e composição do alumínio. Toda aeronave que você já viajou, com certeza ela é formada de alumínio. Beleza? Estamos também aí, o último. Professor, por que o alumínio, né? O alumínio é por causa da durabilidade da leveza. Ele é muito leve, porém, ele é durável. A durabilidade dele é bastante interessante aí para a produção de aviões. E o ouro, né? Sua mãe, sua avó, seu avô, seu pai, todos eles usam a aliança, né? Muitas dessas alianças são de ouro. Além do cordão que você pode estar utilizando, brim, tudo é aí praticamente de ouro. Se não for de ouro, tem aí o seu folhamento, né? Esse folhamento é uma cobertura que é dada com o ouro. Tudo que eu quero dizer que tem ouro, na questão de joias, né? Porque é extremamente valorizado. Mas o ouro também tem outras funções. Vamos lá. O que chama a atenção do ouro, galera, é a sua boa condutividade elétrica. Então, muitas vezes, você pode encontrar em alguns lugares, nos melhores celulares, nas melhores televisões, na forma mais cara de ter aí dos eletromésticos, os fios que compõem a placa, né? A placa da televisão, do celular. Esses fios, eles são feitos de ouro. Pela alta condutividade elétrica e pelo não desperdício dessa energia. Você tem aí outro metal muito interessante, é o cobre. Ah, professor, por que a galera rouba os fios da rua, né? De energia? Porque eles são feitos de cobre, galera. O cobre também é um bom metal de condução elétrica. Então, essa condutividade elétrica, ela chama a atenção. E o ouro é o dos melhores, né? É o melhor, na verdade. Então, olha aí o tamanho da versatilidade do ouro, né? De tratamentos dentários, de composição de fios, até para reserva monetária. Recentemente, meninos, o que tem chamado a atenção é a grande compra de ouro dos países. Entre eles, a Rússia e os Estados Unidos. Galera, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.